Caralho velho, 11x1 Eu falei, eu falei Eu pensei Ah, não tem volta Morreu Tinha Pego B 3 Spike no chão, B Deu mesmo Quando ele abri em jogo O cara não vai pra game não, mano Messi, 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 Messi Messi, Messi, Messi Ancara Messi, Ancara Messi Ancara Messi, Ancara Messi Boa Porra Não quebrou, velho Eu fui abrir caídas no show Tem um em cima, tem um em cima, tem um em cima Caiu deu TP na real Ah, ele comeu o bomb já, mano. Acabe com ele! Todo mundo com tiro. Todo mundo com tiro. Tem 3. Ult pronto. Ele morreu. Tchau. Menos 80 menos 50. Menos 80 menos 50. Spike plantada. Plantou no laranja e tem garagem. Tá preso no laranja e tem garagem. Gastão e inimigo. Preto no laranja. Nice, que virona. A venenosa já era. Caralho. Não, não pega nem. Mais um, atrás do 7 aqui. Boa. 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 Olha Link ou CT, guys. Costa a mão. Tá de Spectre. Boa. Caralho, eu tive a câmera, Pedro. Eu vou colocar a câmera no chip agora. Cara, esse bagulho piscando verde dá agonia, véi. Mama, mama, mama. Hum? O evento que tá tendo. Vou entregar o bagulho no caminho. Eu tô com 12 já. 14. É dano na cozinha, né? Eu só não sei como é que funciona, se eu tô fazendo os bab... Não, pô. É porque eu tava... Não, amigo. Tá ligado? Lembra daquele esqueminha lá que ele falou que eu ganhei, que eu falei que eu ganhei 780? E mandei? Tem que sair do bomb, que a gente vai voltar. Casta um inimigo. Tá flor, Beto. Tá flor, Beto. Tentei pra cá, pro fundo. Flore, flore, flore. Outro jogador vim. Flore. Vamos pegar eles. Casta um inimigo. Ó. Ultima na atrasada, véi. Sobre pro o G ча. Ele fala pra gastar o W aqui. Gazião. 2 pesquera. 2 para esquerda, tem mais um então velho 1 no bombe, para a esquerda e a reina na direita a reina virou o fantasma, a parte de baixo a gente chega primeiro, viu ai caralho chegando aqui tem aqui também vai velho 40 na raze a raze tinha me rachado é cadeia sova, sova ta prisão sova ta prisão 40 na raze matou boa cara sou que era o cara mas não é bem assim agora vai correr atrás de mim meu pai pra caramba perdeu vacilado pra caramba prendido vai comer na minha mão passou mas não é bem assim agora tá pra caramba pra caramba não é bem nem não é bem assim não é bem assim